Música Todos cantando Salve Santa Luz e do Amor Beija, beija Beijos grandes feitos do Senhor Salve Santa Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos com alegria dar-nos início A nossa novena de Santa Dulce Traçando sobre nós o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi, Senhor, a nossa prece E chegue até vós o nosso clamor Vim de Espírito Santo Encher os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Oferecimento da nossa novena Deus Pai Ao iniciarmos esta novena em louvor A Santa Dulce dos Pobres O Anjo Bom da Bahia Clamamos a vós que derrameis Sobre a nossa vida Todas as graças espirituais Para a purificação do nosso coração Do nosso corpo e da nossa mente Queremos doar-nos inteiramente Aos propósitos que nos conduzis a vós Ajudai-nos a perseverar na fé Guiai-nos por vosso amor Fazei de nós um instrumento de vossa paz Que nós possamos viver um tempo de caridade Como irmã Dulce dos Pobres Ao entender que o importante é fazer a caridade Não falar de caridade Que possamos perceber as necessidades dos nossos irmãos Principalmente dos doentes e excluídos Amando-os como amou-nos Jesus Cristo Ao se entregar à cruz da salvação Queremos também, nesse momento Colocar a nossa intenção Convido você a colocar a sua intenção Quero rezar pela paróquia de São João Evangelista Pelas nossas pastorais e movimentos Rezar pelas necessidades da Santa Mãe Igreja Pelos nossos bispos, sacerdotes, diáconos Por todo o povo de Deus Quero também colocar a sua vida Da sua intenção No altar Diante e pedindo assim A intercessão de Santa Dulce dos Pobres Bondosa e amável Santa Dulce Levai aos céus nossos clamores E auxiliai-nos em nossa missão De sempre amar a Deus e aos irmãos Assim seja Amém Quinto dia Irmã Núcia e o perdão Palavra de Deus Pedro aproximou-se de Jesus E perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão Se ele pecar contra mim? Até sete vezes Jesus respondeu Não apenas sete vezes Mas até setenta vezes sete Palavra da salvação Reflexão do dia Só aquele que realmente ama seu irmão Sabe perdoar-lhe Pois o amor exige perdão sem medida A crucifixão do Filho de Deus Foi prova viva De que o verdadeiro amor Pode não somente salvar toda a humanidade Mas também perdoar todos os nossos pecados Portanto, queridos irmãos e irmãs O amor gera o perdão Muitas vezes somos como Pedro Perguntamos a Deus Se precisamos sempre desculpar as faltas do nosso irmão E nos esquecemos de quantos somos pecadores O rancor A mágoa O ódio O sentimento de vingança São terríveis Que nos separam do amor divino E vão matando aos poucos Aquele que não sabe perdoar Como anunciava Santa Dulce dos pobres É preciso perdoar sempre Se quisermos viver em paz Em união com Deus E com os nossos irmãos Perdoar sempre Eis a nossa salvação Meditando as palavras de Santa Dulce Procuremos viver em paz Em espírito de caridade Perdoando uns aos outros As nossas pequenas faltas e defeitos É necessário saber desculpar Para viver em paz e união Santa Dulce Jesus Hoje Queremos pedir a graça do perdão Purificar em nosso coração Para que possamos Tornar-nos semelhantes a vós Dá-nos um espírito generoso Capaz de amar De perdoar De se doar Sempre a exemplo De Santa Dulce dos pobres Que sofreu E se compadeceu Diante das misérias humanas Oh Mestre Queremos viver vossos ensinamentos E perdoar Não apenas sete vezes Levando aonde for Preciso a paz E o amor A todos os nossos irmãos Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Dulce dos pobres Rogai por nós Jesus Misericordioso Ao término deste dia De novena Queremos agradecer Por vosso amor Tão grandioso E pela esperança Que se renova Em nosso ser Que a exemplo De Santa Dulce dos pobres Possamos ser luz Para aqueles Que perderam a fé Que possamos levar O carinho Aqueles que Esqueceram o calor De um abraço fraterno Bendita Santa Dulce Intercedei a Deus Por nós Dai-nos a coragem A perseverança Para servir Nossos irmãos Pobres e doentes Como Jesus Cristo Nos ensinou Pela intercessão De Santa Dulce dos pobres O anjo bom da Bahia Desça sobre vós Vossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Santa Dulce dos pobres Rogai por nós Amém